Pernas novas todos os dias? Com o Varicel você pode. Com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pela Varize. Veja agora esse recado. Tem dias que a gente faz de tudo para tirar aquele peso e cansaço nas pernas. Dê um descanso para elas com o Varicel. Com apenas uma cápsula ao dia, Varicel alivia as dores, formigamento e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com o Varicel creme, suas pernas ficam aliviadas e hidratadas, dando uma agradável sensação de leveza. Pernas lindas? Sim. Cansadas? Jamais. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, use também Varicel creme. O Varicel creme hidrata profundamente a pele e dá aquele alívio imediato nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, ao chegar na farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Viu só?